Muitas expectativas em relação ao futuro da jovem Ivy Nile Mas sem dúvida irá enfrentar uma adversária que está atravessando a melhor fase de sua carreira A campeã We Are In The World O combate é o seguinte Mundial feminino Introducendo a desafiante Vinda de Knoxville, no Tennessee Ivy Nile E sua adversária representando o Judgment Day Vinda de Adelaide, na Austrália A campeã mundial feminina Rhea Ripley Vamos lá, está nosso caro Mr. Bennett será o juiz desse encontro Combate pelo título mundial feminino Sem dúvida Rhea Ripley Para de tudo, não apenas para manter esse título nesse mês de janeiro Mas chegará em fevereiro Quando o Elimination Chamber acontecerá justamente na Austrália Terra natal da Rhea Ripley Imagine Roberto, ela que deixou seu país anos atrás retornar como a campeã mundial da WWE Com certeza é uma honra muito grande, deve ser uma honra muito grande para ela Se chegar aqui ainda como campeã Olha a força da Ivy Nile E volta a destacar Não é um combate simples para a Rhea Ripley É boa ela manter muita concentração Para a Ivy Nile O Elimination Chamber, na Austrália, irá acontecer no dia 24 de fevereiro Mas antes, lógico, teremos o Royal Rumble Este mês, dia 27 Pegada para o corner Ataque da Rhea Ripley Grupo Diamond Mine No qual está Ivy Nile e os irmãos Creed Já mostrou serviço com eles Chegou a hora, quem sabe, da Ivy Nile carimbar também a sua presença com o título Cross Party Contagem Muita nociência da Ivy Nile já ir para a Contagnes depois do Cross Party Ele deveria manter a sequência de golpes Ele está enfrentando talvez uma das maiores campeãs aqui da WWE Se o presidente Triple 8 confirmou os boatos Nessa noite teremos a presença de um ex-campeão Ou ex-campeão da WWE Vias para a Rhea Ripley, que ela não está muito acostumada Mostrando aí o bom trabalho até agora da Ivy Nile Pegada nas cordas Protessor em cima da Rhea Ripley Chama a adversária, bota lá em cima Trouxe para o suplex na Rhea Ripley Que é isso Ivy Nile? Você está brincando? Ganhou, marcou lá, ficou vendido, se socorreu GOOOOOOOL Evolução Evolução